Bom, eu estou aqui com a Mariné Vieira, ela é coordenadora de eventos aqui da Fundação Ricardo Moisés e vai falar pra gente um pouquinho sobre o Setembro Dourado, que é o mês de conscientização ao câncer infantil. Boa tarde, Mariné. Como é que é esse evento que está acontecendo agora no mês de setembro? Qual que é a principal importância dele? E como que surgiu a necessidade dele ser realizado? Perfeito. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A importância do Setembro Dourado é porque a gente precisa conscientizar as pessoas sobre os principais sintomas da doença do infanto-juvenil, a do câncer infanto-juvenil. Por isso que é a necessidade da gente divulgar o máximo possível pra que as pessoas realmente consigam entender essa necessidade de conhecer a doença logo no início, pra que a gente possa realmente fazer um tratamento mais eficaz. Geralmente, nos adultos, a gente faz os exames preventivos, de acordo com o que passa na idade, os homens têm a idade lá de fazer o toque, as mulheres o exame de mama. Mas as crianças, a gente não tem esse raciocínio, né? É justamente esse o mostro da campanha? Exatamente. Porque o que acontece? Nas crianças, confundem muito. Elas têm um pouquinho de febre. E a mãe, né? O pai, acha que aquilo ali é comum, uma dor de garganta. E é comum um resfriado. Então, às vezes, leva pra um médico e não se atenta muito, porque o diagnóstico ainda não foi muito assim. Ainda não apareceu exatamente o diagnóstico de uma forma que realmente o médico possa se alarmar. Às vezes, com uma pequena febre, entende-se que é um resfriado. E muitas das vezes já é o início, realmente, do sintoma de um câncer que já está, já foi instalado naquela criança. Então, isso exige, então, envolve a participação de todos, tanto dos pais, quanto dos professores, amigos, familiares. É por isso que essa não é uma campanha direcionada, mas que a toda a sociedade? Exatamente. A gente, inclusive, a gente fala muito a respeito dessa campanha e a gente busca levar até para as escolas. Mesmo porque as escolas, os professores, se eles têm consciência desses sintomas, se eles conhecem, eles podem ajudar os pais. Quando vê que a criança está caindo muito, a criança está com muito roxinho nas pernas, às vezes o pai não está muito atento com isso. E se os professores que estão com mais tempo com aquela criança começar a perceber algo anormal, ele pode realmente orientar o pai, procurar mais rápido possível o médico. Porque a doença na criança, ela pode não aparecer tão rápido, mas quando aparece, tem que correr o mais rápido possível, porque ela é muito rápida. E tem alguma programação de eventos que vai acontecer, tanto aqui na Fundação Ricardo Moisés, ou que vocês vão participar na cidade? Como é que está esse calendário para o mês? Exatamente. A gente já está participando de entrevistas, os médicos, doutora Angela Tala, doutora Tereza Cristina Esteves, eles já estão envolvidos em várias entrevistas, informando, inclusive falando muito sobre os sintomas. Aqui na Fundação, no site nosso, nós já estamos, já tem toda uma informação a respeito, inclusive nós disponibilizamos um informativo sobre os principais sintomas da doença. Também nós vamos estar no dia 29 participando na Secretaria de Educação, vamos estar fazendo junto com a Liga de Cancerologia da Universidade Federal. Eles vão estar lá também esclarecendo para os profissionais, servidores do Estado, para que eles possam ser também nossos auxiliares e multiplicadores dessas informações. Ok. Muito obrigado, Marina. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.